Eu já estou com o ganhador da moto Honda, Rodrigo Púpio. Ele é de Jandaia e é claro, ele acabou de chegar, até pensei que eu não ia conhecer o ganhador da moto, mas chegou e agora nós vamos conversar com ele a respeito. Qual a sensação de ser sorteado? Tudo bem? É boa, tudo bem, bom dia. A sensação de ser sorteado é muito boa, é uma sorte, é legal, ganhar sempre é legal. E daí, vai andar para sentir aquela sensação de liberdade ou você não gosta de moto? Infelizmente eu não ando de moto e já com a minha idade não vou aprender agora, então não vai ser para o meu uso. Não vai ser para o meu uso. Como que aconteceu com você? O telemarketing ligou? Quanto tempo faz? Eu já colaboro com a UPCAM há alguns anos, eu não sei ao certo, mas provavelmente foi anterior à criação da estrutura aqui de Moarama. Eu já contribuía com o Cascavel. Eles me acharam um dia na minha empresa, eu tenho uma empresa em Maringá, e me acharam um dia, eu achei a proposta interessante, porque ajuda as pessoas que estão realmente num momento mais complicado. E aí eu passei a ajudar eles semestralmente. E a moto caiu que numa dessas ajudas semestrais tinha uma rifa da moto, um sorteio da moto. Ela me ofereceu a rifa, eu disse que a rifa eu não queria, mas eu faria a doação, porque eu faço semestralmente. E ela acabou me oferecendo, acho que foi a Elayna, acabou, vai, então eu vou transformar essa tua doação em alguns números. Eu falei, é tudo bem, e ela me mandou os números. Depois de algum mês, dois meses, ela me ligou que tinha sido sorteado. Eu não tinha nem o bilhetinho, não tinha. Não, não tinha. E qual que foi o valor, você lembra? De doação? Ah, doação não se conta, né? Isso, tá, doação. Você não comprou o número. Não, não comprei o número. Eu comprei vários, é, a doação, ela acabou... E com certeza tinha o número, você escolhia, tinha o valor. Ela acabou revertendo em vários números, mas eu não lembro qual que era o valor de cada número, ou qual foi o valor final. Vai vender? É provável, é provável que sim. Na família ninguém anda de moto? Não, não. Eu tenho um pouco de aversão ao perigo da moto. Eu também. Bom, aqui está a tua moto. Espero que você... Não vou te falar que faça bom uso, porque você também não vai ficar com ela, mas que você venda bem. Ah, sim. Obrigado. Fazer dinheiro dela. Vamos fazer dinheiro. E aos poucos esse dinheiro volta pra cá. Agora, o que você acha das pessoas que ajudam o PECAM? Você acha que as pessoas devem colaborar? Eu acho que sim. Eu acho que se nós temos, somos favorecidos não, mas se com o nosso trabalho nós conseguimos conquistar um pouco mais, nós temos que ajudar. E quando você tenta ajudar, o melhor é ajudar as pessoas que realmente precisam, na hora que mais precisam. E a saúde, ela é algo muito complicado. Quando você está mal de saúde, você não tem aonde recorrer, não tem hora, não tem dia. E você, às vezes, não tem a possibilidade. Então, o Brasil sofre muito com a saúde. A saúde foi largada às traças. Não adianta a gente ficar reclamando só do governo. Não vai melhorar a saúde do dia pra noite. Então, o que nós podemos fazer é ajudar instituições que tenham respeito e que fazem um bom trabalho. São dignas dessa ajuda. Eu acho que todo mundo deve ajudar, sim. Se puder, deve ajudar. Com dinheiro, com trabalho, com o que tiver à disposição. A sua contribuição é via carnê? Não, eu faço depósito bancário. De tempo em tempo. Eu tenho uma, acaba sendo uma regra comigo mesmo, eu faço uma, eu tenho uma empresa e lá nós temos um, quando eu faço alguns acertos lá, uma parte disso eu dou. E a UPK é um destino.